Desafios de Osiris Equipe Alpha Elimine todos os alvos inimigos Guardião caído Equipe inimiga eliminada A sua equipe está na liderança Guardião caído A sua equipe foi eliminada A partida está empatada Guardião caído Guardião caído Guardião caído Só mais dez segundos. Todos os inimigos foram eliminados. A sua equipe está na liderança. 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 A sua equipe está na liderança.